Não é, pô, o bagulho que joga pra lá e pra cá, não sei lá Eu tô no lobby 24, gente Tá no lobby 3 nada, cê tá no lobby... 9 Cê tá em conserva? Tô no lobby 9 Calma aí, eu tô indo pro lobby 9 Vocês estão em conserva? É no... Azimania Eu tô no CraftBand Eu fui banido também do Azimania Eu tô no... Abc, você tá no... Na Minecraft Games ainda? Sim Que lobby, ô Homem-Aranha? Lobby Quê? Oi, Henrique Eu tô no 1, cara Oi, Henrique Quê? Print, print, Zé Não, eu não tiro print, eu sou Estrelinha Nossa Depois dessa Vou até que... Ah Como que eu tiro o barra fake, deslogar e logar? Homem-Aranha, que lobby? Isso aí Eu tô no lobby, lobby Cara, você quer jogar o quê? Lobby 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 o quê? Lobby da ceia Lobby, que lobby Lobby 9 Ah, não, isso aqui daí o lobby tem que ter um número Eu acho que isso não tá no lobby lá Porque só tem até o lobby 7 Oito Cara, é só pra VIP Lobby não é só pra mim, é parceiro do YouTube Ah, é? É só quem é YouTuber, né? Porque é tipo, todos YouTuber é VIP Todos os VIP é YouTuber, né? Sério? Não Nossa Dá um prêmio, velho Dá um prêmio, velho Ah lá, o cara... O cara... O cara bugou cor Nossa, bonito Olá Ah, eu posso falar por favor? Abcinto, posso te banir? Isso aqui é meu server Dá vontade Abcinto, jota, motivo, divulgação de server Eu posso falar por favor? A gente tem um milhão e pouco Divgação de server Abcinto É, falou que eu não tenho permissão, por quê? Pode junto Mano, por que eu não tenho permissão pra banir isso? O server é meu? Check Norris Será isso? Seu safari Olha o que que eu tenho cara, mano Tipo... Vai, vai Corinthians Ó, eu vou ter flash Nossa, todo mundo falando vai... É, lá, velho Nossa, eu falei, eu tava testando as cores Ver se funcionou e todo mundo vai correr Ah, tem um vai Corinthians também, ó Vive mais Eu acabei de entrar com o Gabo Esporte, mano O Vasco perdeu o técnico dele Problema de saúde Vai Corinthians A Bicina é você, não vai correr Sou da Barra Fake, Bicina Sim, cara É hora que a Criarza, agora você vai correr Mano, por isso eu tô dando alfabeto, cara Eu sou com a... Alguém da Barra Fake, daí coloca o meu nome Coloca Henrique Pera, tá todo mundo no Minecraft Mania No Minecraft Mania No Minecraft Mania É a fusão dos dois server Minecraft Mania E aí, galera, que eu abro o cinto Não, não é Não, não, tinha que ser o Lunge Games Olha o meu Barra Fake Não, fala aí, cês tampou o certo, cara Fala de Niko Meu amor, o meu amor, coloca o meu Nick aí em homenagem a mim Coloca aí, Nick Coloca aí, em homenagem a mim Calma aí, deixa eu pôr aqui Ela vai colocar Por que que ele vai colocar? Por que? Eu fiquei andando lobby por lobby Tivei o Lunge O Barra Fake O Barra Fake foi esse, mano É o Barra Fake Vai correr Olha o outro aí Vai Corinthians Vai Corinthians E ou vai Corinthians? Ou vai Corinthians é o Adinto É amor, eu fiquei chateado Eu coloquei Sai Eu fiquei triste com o Homem-Aranha Olha o cara, o cara me mandou até o LOL Que delícia Quem é isso? Na ArtGamerBR? Não Ele Parker, vai PVP 2 Não Coitado, cara Cara, vai no chat escuro, a gente se inscreve assim, mano Ah, que legal Batei uma palma aqui de neve Eu tenho Orkut Você tem Orkut, seu Homem-Aranha? Eu tenho MSN Eu só tenho esse aqui só Tipo, você quer falar pra todo mundo Ao mesmo tempo falar pra um só Como é seu MSN, Homem-Aranha? O meu R é verde Verde Verde? Verde? Verde aí, pronto Só Como bugar cores? Só aceita lá Como bugar cores no logo? Ah, você vai ser banido O Abicinto vai te denunciar O Abicinto vai te banido Ele pode entrar no painel Ele é hack Lógico Não, ele é youtuber Ele pode estudar O Abicinto derruba a minha net Depois, né, cara Vai ser uma honra Vai ser uma honra Você quebrar meu net Quero ganhar um Farquhar 4 Isso Mas você nunca vai ganhar Também quero, véi Mas, sabe mesmo que a vida O Homem-Aranha, seu PC é bom? Não O Homem-Aranha, que burro Ele acha que fazendo isso Ele não vai conseguir Ferrar 4 mesmo Ô, Homem-Aranha, seu PC é rodar Seu PC é rodar Minecraft? Não Então? Como você tá jogando Com a gestão? Ah, eu tô jogando por um escuro Ah, no celular? É, mas tem mouse no seu celular? Que celular que é esse? É, eu falei lá no Paraguai Ah, no Paraguai E tem clássico de claro também? Não É aí tudo Então como você joga? É via-mente Ah, como você joga via-mente? Você é tão bom É que tem um Wi-Fi no meu cérebro A dúvida, eu tenho que ter dúvida da minha internet Ai, meu Deus Ele é aquele Pra ninguém te dar de nada o que você fala, mano Ele é aquele cara lá de cadeira Que é só do outro lado É que tem, mano Ah, me sinto Por que seu nome é John Com foto de pinguim? Quem falou que é John? É John John, John, Betrunt Johnny Betrunt Johnny Betrunt Johnny Betrunt Johnny, na foto de três pinguim É, mano Não, ele vai colocar o nome do Skype dele assim, ó Sou abcintoj, me adicione Homem-Aranha Homem-Aranha Quanto você usa esse quadradão de Minecraft? Sim Abagina, mano Eu sei que você é tão bom assim Foi abcintoj Vamos tomar banho daqui a pouco Abagina 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 Nossa, velho Abagina 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 Coloca Antônico, pelo menos. Do... Do sempre dele, velho. Ô, 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 ô. Coloca Antônico, coloca... Coloca... Fala assim, ó, sou... Luke BR, velho. Carai, velho, tá todo mundo nele. Coloca Ellie Parker. Acho o link do IP pra mim. Coloca o nome de... Ellie Parker, por que quando você comprou o Minecraft, você não colocou o link de Homem-Aranha? José Catarrima? José Catarrima, velho. Ai, carai. Vai, Gui não é foda. Só visitar ele, perda, ele perda. Mano, vou virar youtuber aqui, né? Fazer o quê? Ganhar um VIP aqui, exército. Gravar 10 vídeos... Não, gravar mais ou menos 20 vídeos aqui com 10 segundos. Mostrar todos agora. Vai tomar... Record. Caralho, velho. Me sinto, o que você fez? Nossa. Eu ainda não sei por que ele tá rindo. E o Zé Catarrinho, velho. Nossa. Zé Catarrinho. Quem será esse, cara? Isso aí, mano. Mano, como o cara tem uma ideia de colocar o nick desse, velho? Isso aí é VIP, cara. Eu tô vendo um monte de nome engraçado pra colocar no barra fake. O cara falou Homem-Aranha. Olha lá, velho. Ai, Parker, você é VIP. Ele deve estar na cal. Olha o cara, o seu Homem-Aranha é VIP. Nossa, como... Ele não é nem VIP. Só... Cê é louco? Nem precisa nem de ser VIP. Aceita o pedido, Eric. Youtuber, vem com a tag youtuber. Tag. É, vem com a tag youtuber e já vem com a DM aqui. Ativado. Eita, mano. Não, se cê quiser aí, eu dou tag youtuber pra todo mundo aí, já que o server é meu. Pois é, né, mano. Já vai todo mundo aí, mano. Ah, então me dá a DM aí. Me dá a DM aí. Tá bom, tá bom. Tá bom, então. Me dá a DM aí. Eu não vou dando nada pra ninguém. Só se alguém merecer. E pra ser youtuber aqui no meu server tem que ter pra cima de 300 mil inscritos e 84 vídeos no servidor. Ah, bom. Ixi. Caramba, eu tenho, eu tenho... Ah, me sinto, por isso já vou tirar a foto de tag. Pera. Pega o penteado, mano. Pega o penteado. Pega o penteado. Tá louco hoje. O Abistinto vai ser banido? Eu sei. Amanhã vai tá lá. É, Felipe, ele zé, baniu o Abistinto J. Permanentemente. Motivo, abuso de Nix. É, cara. Pronto. Abuso de ADM. Eita, a bola. Os caras ficam penteando. Abistinto colo. Almei. É o C? Almeidinha, GG. Porra, não vai parar de fudar, não? Abistinto, por favor. Abistinto, por favor. Abistinto, a nova... Agora vai ser assim, a bagulha. Ah, abistinto, cê... Cê fica de Steve quando cê mudou o Dick. Eu acho que sim. É, precisa de Steve. Ai, caralho. Tem meu tio pinto. Mano, para de flogar. Meu, o que que é esses caras na calca que tá flogando? O Nick, o Nick, o Nick, o Nick, o Nick. Faça um P. Timitiu, pinto. Timitiu, pinto. Ô, Abistinto, muda, sei lá, pra... O microfone parece que tá... Muda pra... Já, já aceito. Pera aí, eu vou mandar porque eu não vou falar isso. Abistinto, muda pra... Tá se gravando, não tem de jeito. Mano, coloca Isadora Pinto, mano. Isadora. Ah, Isadora. Coloca, coloca Joel. Joel, mano. Joel, Joel, Joel. Joel, Joel. Tá, porra. Vai, vem aqui no... O Drogão Paulo. Ô, vou ter que sair aqui, mano. Falou pro senhor. Faça IP. Falou. Alê. Quem vai sair? Eu. Falou, mano. Falou aí. As árvores somos nós. Falou. As árvores... As árvores... Som nós. As árvores... Pênis longo? Quem aí assiste o Freak Backhead? Quem? A Vicinto. Entra no Dragon Skypie 1. Ele já tá aqui. Só que ele tá aqui. Tá, tô ganhando ele, tá? Fá, liga mesmo. Nick HG. Quem coloca Nick desse? Quem aí assiste o Freak Backhead? É pra alucinar, tá alucinar, tá alucinar, tá alucinar, tá alucinar, tá alucinar. O Vicinto, tá onde? O Vicinto. Não, acabei de voltar. A Vicinto, cara, é o Nick. Agora é o Vicinto. Espera o telefone aí, tem alguém ligando... Tá tudo Budokan, mano. Tá todo mundo correndo atrás dele, velho. Tá tudo Budokan, mano? Onde você tá? Eu sou Budokan. No server dele. Ele tá com o Nick de outro... De outro... É. Ó, Vicinto. Você tá aqui. Ai, gente. Cacete. Nossa, olha o lag do moleque. Porra, porra. Não é lag, porra. Não é lag, é... Não é lag. Não é lag, não. Olha só, olha só. Também consigo fazer isso, ó. Mano, quem que tava falando do server? Para com essa porra, mano. Porra, porra. Poxa. Ai, cara. Eu tô junto. Ó, tem um botão mágico aqui, ó. Beijo. Pessoa que eu não consigo ver, eu não. Aí, você tá aqui no... Vick Brasil. Eu já me vi, eu nem percebi. Tô ganhando aqui, eu não comprei nem... Como tá, seu Nick, Vicinto? Mano, eu não comprei nem machado, eu tô ganhando. Mais, cadê... Mais, cadê o seu... Para, filho da puta. Pronto, parou. Mano. Aí, velho. Eu só ganhei... Eu só ganhei... Trouxe Dragon Escape na minha vida. Mano, para, para com esse barulho. Só no amor de Deus, eu vou morrer, mano. Quem que tava falando do Budokan, mano? Eu, eu, eu. Ele... Qual passou aí pelo server, né? Eu esqueci, mano. Esqueci, eu nunca... É, like, kit.net, alguma coisinha. Eu que não sei. Falou, mano. É, like, kit.us. Sei lá, outro net. E aí, ABC. Eu, velho. Direi pente com ele, mano. Sabia que o Budokan só criou o servidor para ele não ser banido? Imagina o outro dono banir ele, velho. Falar hack. Nossa. Mas ele não tinha tomado o ban do server dele? Como assim, mano? É, o ban do server dele. É, falou que foi o clone que baniu ele. É, tipo... Manda o server dele, manda o server dele. Eu sei lá qual o server dele. É, pvp.likekit. É que o Budokan deve ter falado assim. Eu sei qual o server dele. Qual é a versão dele? Você deve ter falado assim, ó. Pogban todos os hackers. Aí o cara falou... Abre cinto. O que o cara falou? Enfia um cabo de vassoura no meu. Esse cara tá meio viado, hein? Meio? Meio? Inteiro? Inteiro? Metade... Metade gay, metade gay. Nem tem nem nada, fome. Esse dragão está magro e cheio de fome. Foge ou ele ainda te apanha e come? Ó, bichinho, que dia vai ter live? Eu acho que amanhã. E aí, pessoal, tudo bem? O que você faz o diretor da Bicinho? Fica no PC aí? Não, cara. Fica no PC. Fica no filme, sério? Fica fazendo. Às vezes. Mano, cacete, hein? A Bicinho só fica no PC aí pra fazer homenagem. Hã? É mesmo essa, né? Ó, Bicinho, você faz homenagem pra quem? Pra mim. Pra mim, mano. Pra as prima? Eu vou dormir lá em cima. O que passou esse sprint? Sei lá. Tão desgraçado, Zan. Para aí, não tô xingando ninguém. Ó, Bicinho, o seu PC tem muito vírus? Não. Tem vírus? Tá de boa. Tá de boa. Você tem o formato errado. E você, tem vírus? Nossa. Que piada legal. Não, deu um vírus pra você matar. Cadê o Budokan? Cadê o Budokan? Minha piada é super. Cadê o Budokan? Tá no server. Tá na casa dele, cara. E se não tivesse? Se eu tiver no meu hotel, sei lá. É verdade. Ô, Abicinto. Aí, ó. Fala aí. Que? Ô, o outro saiu no envio. O moleque chama e fala o quê? Quem? Quem que saiu? O que deu adeus, galera, foi o... O Parker? É, foi o Homem-Aranha. Nossa, eu nem percebi isso. A voz dele é inconfundível. Que isso, cara. É, foi o Homem-Aranha.